Vamos curtir então o intérprete Rafael Reck, gesto de bateria, Pedro Jorge e o casal Wesley Santos e Rainara Mourier, que é acadêmicos da abolição. Vamos lá! É isso que eu estou fazendo! É isso que eu estou fazendo! Alô, abolição! Vamos com tudo! Tudo bom, tudo bom! A vida a cada vez que chega na abolição, é tira-se nada, ela pode a perfeição, é tira-se nada, ela pode a perfeição, é tira-se a história, é tira-se o quê? É tira-se o quê? É isso que eu estou fazendo! A vida a cada vez que chega na abolição, é tira-se nada, ela pode a perfeição, é tira-se nada, ela pode a perfeição, é tira-se a história, é tira-se o quê? 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 E quando o negro, todo o mundo cansado, nós moramos acordados, viveu a ideia Ainda só, a mãe que vai cantorar, o meu nome é de uma luta dela E quando o negro, todo o mundo cansado, nós moramos acordados, viveu a ideia Ainda só, a mãe que vai cantorar, o meu nome é de uma luta dela Ainda só, a mãe que vai cantorar, o meu nome é de uma luta dela E quando o negro, todo o mundo cansado, nós moramos acordados, viveu a ideia E quando o negro, todo o mundo cansado, nós moramos acordados, viveu a ideia Ainda só, a mãe que vai cantorar, o meu nome é de uma luta dela Em formidão do color e da da parela Pegue a dor, e da de uma lutar, e a outra luta da mim Perfeito mês de voae rapididade Pocada pelo mundo que o symptom a bumbum A vida acabe peta, a mãe que vai cantando, nós moramos acordados, viveu a ideia E quando o negro, todo o mundo cansado, a mãe que vai cantando, o meu nome é de uma luta dela Bom dia Tchau. O meu milagre é chamado de pavela E quando eu coloco os caninados Pantanhando o jogado de viola E nem é assim, africar Perder na sorte que me faz destruição Sama, que nos geriros de tirada Que me desistei, já na cor do caminho Eu coloquei o poema do amor O meu Deus, se tem de rosa, que não deu demais me atorir E o meu Deus é de salvador, que eu te afirador O meu Deus é da terra, que está de novo, o meu Deus é da quarela Meu amor, é da terra da liberdade, que eu me fez de polícia O meu Deus é da terra, o meu Deus é da terra A vida, 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 a